Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, eu me chamo Josu Doroteio e hoje o vídeo vai ser de looks no provador da Riachuelo e da nossa queridinha Rene. Mas antes, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo por aqui pra você não perder nada. E já deixa o like nesse vídeo pra não esquecer. Bora conferir? Meninas, eu vou começar mostrando pra vocês os looks que eu selecionei aqui na Riachuelo do Shopping Itaquera em São Paulo. Eu peguei esta regata que vem com detalhe de botões na alça, tem esse decote quadrado, ela é mais compridinha, porém eu dobrei pra ficar melhor aqui na composição do look. Depois eu mostro pra vocês como ela é realmente. Combinei com esta saia que é um tule, tá vendo a transparência da peça? Ela vem com forro, porém mesmo assim ela fica bem transparente, mostra a calcinha inteira praticamente. Ela tem o detalhe de franzido nela inteira, ela é um tecido bem fluido. Ó, fica ali mais ou menos na altura do meu joelho, um pouco abaixo, né? E aqui eu quis montar um look total white. Fiz essa brincadeira de proposta mais monocromática, né? Que fica lindo, fica chiquérrimo, dá até pra você usar como dica agora para o Réveillon. A regata, ela está custando R$ 59,90. Eu peguei o tamanho P, ela é uma mistura de poliéster, elastano e algodão. A saia, ela está custando R$ 89,90. É um tamanho P e ela é 100% poliéster, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como ela fica. A regata, olha só, ela é mais compridinha. E eu achei que não ficou legal assim, é por isso que eu dobrei pra dentro, pra ficar mais curtinha e ficar bem melhor. O que vocês acharam desse look? Já deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não, que eu quero saber. Próximo look, eu mantive a mesma regata, troquei só a parte de baixo. Olha essa saia, gente, que linda! Totalmente diferente do modelo anterior. Ela é toda em lésica, vocês sabem que eu amo. E tem muitas meninas que gostam, porque vocês deixam aqui nos comentários. Então, eu sempre procuro trazer peças assim, aqui pro canal. Olha que linda, ela tem a cintura alta. Vem com esse detalhe de barrados na peça, que tá super em alta. Ela vem com forro, não ficou transparente. Gente, eu amei! É no comprimento midi, porém, ela é assimétrica, tá vendo? Ela é mais comprida atrás. Vem com esse elástico aqui, ó, na cintura, que é ótimo. Eu gostei demais, gente. Já dá pra montar aqui um look para o Réveillon. É só mudar essa regata, né? Colocar uma mais interessante, lisa, sem detalhe nenhum, porque a saia já vem com os detalhes. E como eu falei pra vocês, a regata tá R$59,90. É o P. E a saia, tamanho P, R$159,90. 100% algodão, né? Um tecido de qualidade, que a gente já sabe. Próximo look, eu selecionei este macacão maravilhoso pra vocês. Olha que lindo a junção de cores dessa peça. Super alegre. A cara do verão, não é mesmo? Ele vem com essa amarração, que já dá aquela valorizada na silhueta. Tem o decote em V. Vem com essa junção de cores, o amarelo, o branco, esse rosinha. Aqui, tanto dá pra você usar com ou sem. Dá pra amarrar atrás. Eu quis colocar na frente, mas você pode deixar ele atrás, sem problema nenhum. Ele vem com a costura, segurando essa faixa. Porém, você pode mandar na costureira, tirar, e dá pra usar com cinto de couro, que já muda totalmente a cara da peça. Ele vem com forro, né? Que não deixa transparente. É transpassado aqui nessa parte. É na modelagem pantacool. Olha atrás como ele fica. Achei que vestiu super bem. Tem o zíper invisível aqui na lateral, que facilita na hora de vestir. Tem esse modelo com duas alcinhas aqui, ó, que já dá um toque a mais a peça, né? Deixa mais interessante. Esse decote em V, vocês sabem que eu amo, porque já alonga. Gente, aqui eu já imaginei este macacão com uma rasteirinha, com tênis branco, até mesmo com uma sandália de salto nude. Vai ficar ótimo. Eu não tenho nenhum macacão assim, pantacool, no meu guarda-roupa. Porém, quem sabe, né? Eu esteja pensando em adquirir uma peça assim, né? Sair um pouquinho da minha zona de conforto, digamos assim. Ele está custando R$179,90. É o tamanho P. Ele é 100% viscose. E o forro, 100% poliéster. O que vocês acharam? Gostaram dessa proposta? Último look aqui da Riachuelo, que eu selecionei pra vocês com todo carinho. Porém, não saiam deste vídeo, porque tem os da Renner, que estão maravilhosos. Olha só, gente, este vestido. Vem com os botões frontais. Tem o detalhe de bolso aqui na frente, porém, está bem amassado. Eu tentei de tudo pra ele ficar no lugar, mas não ficou. Vem com essa manguinha, que é ótimo, que tanto você consegue usar em dias de meia estação, e também em dias mais quentes, porque ele é um tecido mais fininho. Vem com esta amarração, que eu acho ótimo, porque já dá aquela valorizada na nossa silhueta. Deixa a cintura mais fininha. Vem com esses botões frontais, que já alonga. E a parte que eu mais gostei foi esse detalhe da barra. Olha que lindo, gente. Que perfeito. Já imagina esse vestido aqui bem passado, que vai mudar totalmente, né? Que aqui ele está bem amassado, então você não consegue ver o detalhe dele, como ele fica maravilhoso. Para mim, ele vestiu super bem, olha atrás, tem um ótimo caimento. Aqui não precisaria fazer a barra, eu estou com uma rasteira e não precisaria. Vou mostrar para vocês como ele fica sem a faixa. Olha que lindo. Você pode amarrar atrás, ou até mesmo dá para tirar esse cinto e colocar um cinto de couro mais colorido. Pode ser um preto, pode ser um animal print, ou até mesmo um branco. Vai ficar maravilhoso. Muda totalmente a cara desse vestido. Gostei demais, já estou querendo também esse vestido. Aqui dá para você usar para ir no shopping, para sair com as amigas, para sair com o marido. E ele, gente, está custando R$189,90. Esse aqui é o tamanho P, ele é um jeans mais fininho. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Meninas, agora eu estou na nossa queridinha Renner, como prometido. E eu selecionei este look aqui perfeito para vocês. Olha que lindo, eu já estou querendo ele completo para mim. Essa blusa vem com essa golinha mais alta, mas ela é super confortável na hora de vestir, não dá trabalho. Tem essa junção de três cores na peça. O rosa, o verde e esse tom terroso, que eu achei que ficou muito lindo aqui. A junção das três cores. Eu combinei com esse short aqui, que inclusive eu já mostrei ele no vídeo aqui no canal. No rosa. E tem ele também no preto. Eu não sei qual que eu gostei mais, se foi isso ou se foi o rosa. Ele tem bolsos, vem com um elástico na cintura e tem esse detalhe de amarração aqui na frente, que já deu um charme à peça. Olha como ficou lindo, gente. O que é que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários se vocês também gostaram, assim como eu. E já aproveita e já curte esse vídeo. Olha atrás como ele fica. Vestiu super bem. Não está transparente. Ele vem com bolsos aqui na lateral. É um comprimento ok, gente. Tem esse detalhe de franzido aqui na frente. E o que eu mais gostei é que ele é nessa modelagem mais soltinha. Então, fica bem elegante, né? Porque ele não vai ficar marcando. Vai ficar muito mais interessante a proposta do look que você montar com ele. Aqui dá pra usar com uma regata, com uma t-shirt. Ou até mesmo com cropped, porque ele tem a cintura alta. E essa blusa, ela é mais compridinha. Olha só. Tô mostrando aqui pra vocês como ela fica. Esse volume aqui é da etiqueta da peça. Eu quis colocar por dentro, porque fica muito melhor. Não é mesmo? Fica mais bonito aqui. Mas você pode usar por fora, se você achar melhor. E aqui, gente. Essa blusa, ela é uma mistura de viscose, elastano e algodão. Ela está custando R$99,90. É o tamanho P e é da Marfino. E o short tá custando R$99,90 também. Ele é da Cortelli e é o tamanho P. Deu super certo aqui. Não precisei ajustar em nada. Gostaram desse aqui? Porque eu amei. E pra finalizar, eu encontrei este macaquinho aqui. Que parece muito com uma querida seguidora lá do meu Instagram que me enviou a foto. A Ivoneide. Esse aqui parece muito, porque eu não encontrei o que você me pediu. Espero que goste. Olha como ele é lindo. Ele tem esse decote quadrado que eu amo. Tem essa alcinha mais fininha, bem delicada. Tem esse detalhe de abertura aqui na frente. Vem com essa amarração aqui na lateral, que você dá um lacinho. Ele parece um vestido, mas não é. É um short, tá vendo? Short saia. Atrás, como ele fica. Tem esse detalhe de regulagem na alça. Vem com zíper invisível na peça. Então, facilita na hora de você vestir. Eu peguei um tamanho a mais, gente. Porque ele é mais curtinho. Eu vou mostrar pra vocês o tanto que ele ficou sobrando na cintura. Mas teria que ser o M mesmo. Porque ele é mais curto, né? Não ficou transparente. Ele é ótimo pra você usar em dias de passeios, pra ir no shopping, pra sair com as amigas. E eu gostei. Ele tá bem diferente, né? Sai um pouquinho do tradicional. Pra quem gosta de mostrar aqui essa parte do abdômen, ele é ótimo. Olha só. Vou mostrar pra vocês como ele fica. Ó. Ficou bem folgado aqui na cintura. Teria que ajustar mesmo. E se eu pegasse o P, ele iria ficar bom aí. Porém, iria ficar muito curto, né? E eu não gosto de peças muito curtas. Pra quem gosta, é só pegar o P mesmo. Mas pra quem não gosta, tem que pegar o M e ainda mandar ajustar aí na cintura. Aqui, ele vem com um zíper invisível, né? Como eu falei pra vocês. Tem a regulagem nas alças, que você pode deixar pra mais ou pra menos. O que é que vocês acharam? Me contem aí, que eu quero saber. Ele tá custando R$119,90. É da Just Be. E eu peguei o tamanho M. Essas foram as peças que eu selecionei pra vocês com muito carinho. Vou deixar o link de todas que estiverem disponível aqui na descrição. Deixem o like. Se inscrevam no canal, se não for inscrito. Compartilhem aí com as amigas de vocês. Me sigam lá pelo Instagram. O link está disponível aqui na descrição. É só você clicar que já vai direto. É bem legal. A gente pode conversar. Tem dicas. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.